Retomando o depoimento, doutor Cristiano. Pois não. Srs. Presidente, eu vou apenas retomar, porque nós falamos hoje nesta audiência, acredito que por várias horas, de um sítio de Atibaia. No entanto, a base, o fundamento, a espinha dorsal da acusação feita contra o senhor, inclusive para, repito, direcionar o processo para a Lava Jato de Curitiba, é que o senhor teria atuado em contratos específicos da Petrobras. Por isso, eu vou perguntar objetivamente, o senhor teve alguma intervenção no contrato da Odebrecht com a Petrobras relativa ao consórcio Reneste-Coneste? Eu vou repetir, eu vou repetir, nem da Odebrecht e nem do Vaticano. Porque o Presidente da República, sabe, não se mete nessas coisas da Petrobras. Certo. Tampouco em relação a qualquer contrato entre a OAS e a Petrobras. Qualquer contrato, mas qualquer contrato não é entre a OAS. Eu estou dando mais importância entre o Vaticano e a Petrobras. Pois não. O Presidente da República não se mete. Não é coisa de Presidente da República. É coisa de uma empresa, que não é uma empresa estatal, é uma empresa pública de economia mista, que tem ações na Bolsa de Nova York, agora mesmo, agora mesmo, sabe, com a contribuição da Lava Jato, o Brasil teve que pagar bilhões de dólares para os acionistas, sabe, minoritários americanos. Isso só acontece com o Brasil e com outro país pequeno. Os americanos nunca pagam o que der para os outros. Sr. Presidente, peço até desculpas pela pergunta, mas o senhor credenciou, autorizou, Antônio Palocci a tratar de qualquer recurso em favor do senhor perante o Grupo Odebrecht? Olha, nem o Palocci e ninguém tem procuração minha para cuidar de qualquer coisa que pudesse ser do meu interesse. Certo. Então, o senhor nunca autorizou. Eu acho que quando as pessoas falarem aqui, porque eu me sinto um pouco ofendido. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer, a não ser esperar por Deus ou esperar que um dia esse país tenha justiça. Porque eu sou vítima do maior processo de mentira que esse país já conheceu. Não acredito que tenha na história da humanidade um ser humano que é vítima de perseguição mentirosa desde 2005, sabe? E coisas que não são. Eu, quando começou o processo do Triplex, eu lembro de um advogado muito importante do Rio de Janeiro, um dos famosos, que dizia assim para mim, Ô, presidente Lula, você não tenha preocupação, porque não há como esse processo ir para frente. O apartamento não é seu. Você não tem, sabe? Pois não só, não só eu fui condenado, como inventaram um offshore, sabe, do Panamá, ligado ao Odebrecht, para poder trazer para cá. Aí, quando trouxeram para cá, descobriram que o offshore tinha comprado o apartamento da Globo e o helicóptero da Globo. Aí, simplesmente, desapareceu a moça, desapareceu o offshore e ficou o Lulinho aqui. É isso. Então, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não sei até onde isso vai acontecer, porque é um processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira, sabe. E tudo começou com o PowerPoint. Se o PowerPoint tivesse sido desmentido no ato que ele foi feito, vou dizer uma coisa para você, procurador, que eu não podia dizer. Eu, quando vi o PowerPoint, eu falei para o PT, eu, se fosse presidente do PT, pediria para que todos os filiados do PT no Brasil inteiro, prefeito, abrir esse processo contra o Ministério Público, para ele provar o correto. O senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente. Por favor, vamos mudar o tom. O senhor está intimidando, o senhor está instigando, o senhor está intimidando a acusação, eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta. Eu não estou intimidando. Próxima pergunta. Eu não estou intimidando. Eu só estou apenas contando um fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Isso era três anos atrás. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Lamentavelmente não fizeram. Excelência, não é um... Isso não é, na verdade... Ele está instigando os filiados ao partido a tumultuarem e intimidarem o Ministério Público, doutor. Eu não vou permitir isso. Veja, a referência feita...